A presidenta Dilma Rousseff participou agora há pouco da reunião de coordenação política e o repórter Adilson Mastelari, que acompanhou a reunião, tem mais informações. Boa noite, Mastelari. Boa noite, Débora. O tema desta reunião da coordenação política foi a crise financeira que atinge os países desenvolvidos. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o mercado está nervoso e a União Europeia demora em resolver esses problemas financeiros. Para Mantega, o Brasil não está no epicentro da crise, mas pode sofrer as consequências dela. Segundo o ministro, o Brasil está preparado para enfrentar futuras consequências dessa crise financeira mundial, mas é preciso fortalecer a situação fiscal com o maior controle de gastos. Segundo Mantega, este ano não haverá aumento de salário para o funcionalismo público. Mantega disse ainda que é necessário fortalecer as empresas brasileiras para concorrer com o dólar baixo, que é a grande preocupação hoje aí da equipe econômica do governo. Uma vantagem do Brasil frente à crise seria o mercado interno forte e a solidez dos bancos. Ainda segundo o ministro da Fazenda, o Brasil tem todos os instrumentos para enfrentar a crise. E citou o exemplo de 2008, quando o país conseguiu minimizar os efeitos da crise financeira daquele momento. Mantega disse que, como o G7 não deu conta de resolver esses problemas, espera que o G20, o G20 precisa atuar para reconstruir a confiança conjunta mundial. Voltamos ao estúdio, Débora. Obrigada, Marcelari.